Que ignorância rapaz, era só Tem morro, sabe? Cadê? Eu levantei pro pé esquerdo Cala! Fim, 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 fim Fim, fim, fim Tu gasta 700 mil todo dia nessa moto aqui Tu comprou o outro instante, Levy, foi? Fim, fim Fim, fim Fim, fim 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 Ele foi Fim Fim Comprei moto de ninguém, não Fim 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 Ela tá parada Tu não tá vendo o que ela tá fazendo? Ela tá parada Tá lá sossegada no lugar dela Deixa ela lá O que é que tem a ver? Nós levar a minha moto pra consertar Com nós Com a moto de Levy O que é que tem a ver? Meu O que é que tem a ver isso aí? Pai tu... pode tacar alguma pilha atrás A moto dele tá ali haja o carro no carro Aí eu disse O que a garrava dele roubou o carro dele Ele deu um vídeo no tipo Tô lá dormindo abastado, velho Aí era ele, ele ia ser abastado desse tanto aí De levar meu carro e deixar a moto dele aí Tu leia o bode eu não teria aição não Há a moto ali, pônei a moto é.. É o quê? 20 mil? Tô carro é 100 e pouco O que é que ele queria saber qual é a moto dele se ele pegar a sua moto aí? Chico, eu tô te perguntando o valor de moto. Não, eu tô dizendo que a sua casa era marcada. Que perguntei o valor de carro também. Tudo viu que a sua casa não tá aí, né, ô filho? A primeira vez que eu entrei aqui eu vi que não era. A primeira eu achei que era a conquista tua. Depois eu comecei a raciocinar. Aí, na raiz, a sua casa não tá aí, não. Como é que só tem? A sua casa diz o que quiser. Vamos botar o carro ali. Vamos botar o carro ali. Vamos! Tem que ir aqui. Bora, rapaz! Você sabe? Tu vai apanhar por ele naquela moto. Só assim... E boliçar pra abrir naquele carro. Eu tô... Eu tô morto de sono aqui, Francisco. Eu me levantei, Francisco. Foi 5 horas da manhã que tu falou. Bora de cabalhar. O cabalhar levanta. É de manhã. E... Tem que ir posicionar para episodes que tu levantou. Tem o camarada levantou. E nem tu não levantou. Eu não mérdeo! É sério! Eu não mérdeo! Eu não mérdeo! Eu tô machucinando um zesso So Workshop aí fica doido. Aí, pega a mulher... Sosos da goi! Vai me dar uma bocalha pro filho Cadê o teu carro? Deixa eu ver Dá pra falar se é porque é amigo Puxa bicho olha O que é que tu vai ficar fazendo? O que é que tu vai ficar fazendo? Eu vou gravar enquanto eu tava com a gente Tu leva aqui daqui Oxi Primeira vez que eu gravei Aí eu tô aqui de novo Gafanhotão 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 Não parece não? Deixa eu ver aqui no barato Amei esse clipe Amei Como eu tive que ver Você tem um vídeo Gafanhotão Você tem um vídeo Eu tô escrito Eu não sei O que é um vídeo Eu vou gravar Em meu coração a gente não passa nada E o moleque é feio, cara. Vai ficar bonitinho, rapaz, mas tá feio, né? Eu vou até amoiado. Porra, já sabe do mundo. Parece um gafanhão. Vamos embora, rapaz. Vamos lá, já tá perto. Mas aí na teoria eu coloquei errado, tem que tirar o carro daí. Ou tu quer levantar força bruta daqui. O que foi? Não vai passar, é? Parece? O que foi que eu falei? Temos, rapaz. Temos. Eu levantei com o pé de esquerda. Levantou foi com os dois pés, meu, meta. Como é que tu vai levantar só com o pé de esquerda? Porque tu não tava fazendo uma prexinha. Se tu aqui apertou na cadeira, tu levantou com o pé de esquerda. Olha, já que tu não quis descer o carro lá pra lá. Temos que botar bem aqui mesmo. O que eu acerto era descer o carro lá pra baixo ali, ó. E botar na rampinha. O que eu acerto era descer o carro lá pra baixo ali, ó. Por favor, tu não quer levantar peso, caralho bruto? Não, não, não pode. Só vamos levantar peso. Que as coisas é só as coisas fazendo. As coisas é feitas. Feitas. Vamos botar aqui a moto na prática. Botar aqui pra gravar. Que eu vou gostar gravando. Vamos botar aqui pra gravar. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Tchau, tchau. 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 É gargões, rapazes. Aqui ó. Isso, 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 isso. Eu já tava apanhando. Vai ficar arranhando, vai ficar brincando. Dia de arminha. Feio, 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 feio. Eu tô indo, gente. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Por que eu não ia? Eu botei o posto no lugar errado aqui. Tá vendo? Não dá nem de abrir a porta do carro. Não dá nem de abrir a porta do carro. Só tem ideia. Tá aí certinho. Tá bom ou fica? Não, não. Não, não. Não, não. Só vai. Só vai. Não, não. Só vai. Vem embaixo. Em baixo. Vem embaixo. Vai em cima. 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 Vem embaixo. Tá ali, ó. Aí. Vai debaçar a sacola. Aí. Vai. É. É. O quê? É pra catar pedra. Essas horas. Cargar a pedra eu te ajudo catar. Na hora. Não passa. Eu vou com essa. Tem outra aí? Tem que comprar a da preta rapaz, a da preta é mais dura, essa aqui a verde não é tão dura não, acho que dá para o gasto Tu vai olhando se a moto vai balançando muito, beleza? Tu não quer deixar a pia não? Para que? Para tu ir correndo na frente e reparando atrás se a moto não vai balançando Tu vai ser de ignorancinha Eu vou reparando em moto com uma, para mim ir daqui para lá, desde aqui, olhando para trás Desde enquanto Porque tu é idiota e amarrou a moto toda trambuleada Amarrei certinho Ai 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 rapaz, essa coisa tem que ser assim, passa a segunda ai para eu Valeu A terceira A terceira Estou gravando Valeu Olha o velho Torreneiro Gente boa viu É É bom prestar atenção e parar de mexer no tudo lá né Porque esse é o solto para amanheiros que tiveram a barroca Estou gravando aqui, tenta Para me entrevençar para debaixo de um Para amarrar a precipice Por isso, não é querendo se intrometer não das coisas não Não se intromete não Eu vou dar uma palinha Tu gasta 700 mil todo dia nessa moto aqui Todo dia nós estamos na mercânica Para tu consertar a bicha Porque tu bota peça, tira peça, não gosta de peça, bota peça, bota peça, tira peça, não gosta de peça, bota peça, tira peça, tira peça Esse dinheiro todo Se tu tivesse gastado outra coisa Não teria sido melhor não? Se tivesse comprado esse dinheiro aí todo em dispara-drapo eu não teria escutado uma cachorrada dessa daí saindo de tua boca Eles vão me ter comprado todo em defeito isolante Que isso aí É porque é o seguinte, não tem necessidade de tu ter investido na moto pra botar de fria Agora tu vai recromar a bicha todo dia, por que tu vai recromar a bicha, rapaz? Se a moto original já é bonita A moto é minha A porqueira A da caceta da imundície Da jumenta O dinheiro era meu As peças que eu comprei Foi eu que comprei e é minha Não se importa, enche a roupa pra lá e fala da gai Isso aí é ignorância, né? É não Beleza Aí rapaziada, comprou um rebolinho com cromado pra botar na moto Deus parafuso tudo e na moto comprou cromado Rapaz, é uma pouca ondinha Ondinha, hein? Dá uma ondinha, viu? Passa a segunda aí Aquela que tá rindo ali, é a manela ou é o teu pai? É, rapaz? É fofo? Sai, rapaz! Que coitado Já te descuera pra você Tu é de marreio Tu foi de marreio Para, rapaz! Isso aí! Tu não tá chegando não, filho Tu tá chegando não Che amarei O cara é de Daternia Olha aí o nosso cromado É, mais um bicho é bonito Tudo que valora errada Um bicho É bonito o cromado Ah, isso é humildo Obrigado.